oi catitos, tudo bem com vocês, como é que vocês estão, porque a gente tá bem, você chegou agora faz o que? deixa o like, comenta e compartilha, vai se inscrever no canal, ativando a notificação, seguindo a gente lá no instagram, que é arroba jpvenoso, gente é o seguinte, vocês sabem que o nosso canal é repleto de lendas, e uma delas que a gente gravou só uma vez e nunca mais tinha gravado, era a do espantalho tá, a gente gravou só uma vez a lenda do espantalho, e vamos gravar mais uma vez, o milho já cresceu, tá muito alto, a gente vai entrar dentro pra ver se consegue encontrar o espantalho, e ver se ele tá por lá, né então, simbora catitos, você tem medo do espantalho, Vitor? não, tem, Vitor morre de medo, de noite eu tenho, de noite Vitor tem, mas como tá de dia, a gente vai tentar gravar de dia eu não sei se ele vai aparecer, porque é dia, mas a gente vai gravar o espantalho, então simbora, bora gente, a gente já entrou dentro do milho, não tá muito alto, mas já tá agrando um pouquinho, e o espantalho tem de aparecer aqui assim, ó o espantalho, eu não sei a lenda em si, como é dele, mas dizem que se entrar se entrar aqui, ele aparece dizem que se entrar numa coisa de milho, o espantalho transforma você no espantalho também ele sai pegando pessoas e transformando no espantalho ó, aí a gente vai, a gente tá dentro do milharal, ó, tem milho aqui, aí tem algum mato aqui, tem milho lá embaixo também a gente vai tentar encontrar o espantalho, eu acho que ele não vai aparecer hoje, porque simplesmente, além de estar de dia, não tá tão alto o milho aí o espantalho aparece, né Vitor? então a gente vai tentar, eu acho que eu vou descer mais lá pra baixo, ou mais lá pra cima pra ver vamos pro lado de cá, ó, vem, vai aqui passando vocês primeiro, ó ó, tem um chiqueiro aqui, vai passando Maria, vai passando vocês que eu vou filmando atrás vem, vai tentar ver se consegue encontrar o espantalho, né, ó cuidado pra não se cortar ai, já me cortei aqui tem muito milho, ó, aqui é a parte que tá um pouquinho mais alta de milho mas o espantalho sempre vive aqui assim gente, a gente tá aqui que é tipo um monte de milho, aí tem a roça lá pra baixar ainda, ó, bem muito a gente tá tentando explorar, e ali em cima tem um espantalho que o Vô colocou pra espantar os passarinhos vão andando, ó tem um espantalho ali em cima que o Vô colocou pra espantar os passarinhos aí vamos ver se ele se mexe, não sei mas acho que não, ó eu só não, eu vou mentir não, eu tenho um medo quando a gente chega perto porque ele tá lá, ó ó aí o Vô colocou ele ali pra poder espantar os passarinhos mas é só palha, tudo de boa, tudo build, então não faz muita coisa não ó, acho que nós vamos descer lá pra baixo, né vai por ali, Péba, nós vamos descer lá pra baixo ó, o espantalhozinho ali bem build é de palha, vocês estão com medo de um gosto de palha aí lá embaixo vocês vão descendo aí tem essa parte da cestana que pegava pra aguar as plantas, o milho e o milho é aqui, ó ó aonde? meu Deus do céu cadê o espantalho? cadê o espantalho? pera, vamos descer, pera vem, vem, vem oi cadê o espantalho? ele tava ali ele tava ali meu Deus do céu, é real então, é real ele tava ali, ó acho que ele é de verdade gente, ele tava ali ele tava ali, agora o espantalho, agora realmente eu tô com medo porque tá de dia e só falta ele vir pegar nós porque ele vai aparecer eu tenho ai, 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 corre Vitor meu Deus passa Vitor, passa, passa passa ai meu Deus, corre, corre, corre ali Vitor ai vai, desce, desce, desce olha pra não cair meu Deus do céu se esconde, se esconde no milho, se esconde no milho cuidado pra não cair, cuidado se esconde, vai, vai ai meu Deus pera, pera, pera cuidado se esconde aí, se abaixa, pera se abaixa para pera, se abaixa a gente tá escondido porque ele tava ali, ó mas ele não tá mais lá também, ó ali tem uma barraquinha, ó meu Deus do céu a gente tem que ter que cuidar pra ele não vir pegar a gente meu Deus tá com medo, Vitor ai ah, ah corre Vitor, vem vem corre vai vamos correr pra casa ligeiro corre Vitor, vai meu Deus corre meu Deus ali Vitor gente, vamos pra casa vai dar tempo pra chegar em casa ainda corre vitor 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 Tchau, tchau.